Dizeste que me deixava A noite que os consumi Madrugada dos teus olhos A noite que os consumi Dizeste que a noite Guardaria o teu segredo Depois disseste que a noite Guardaria o teu segredo Fim da tarde o sol a pôr-se Amor, ainda é muito cedo Fim da tarde o sol a pôr-se Amor, ainda é muito cedo Olhos fechados ficaste Corpo estendido e à espera De olhos fechados ficaste Corpo estendido e à espera Que a noite dos meus anjos Te trouxesse a primavera Que a noite dos meus anjos Te trouxesse a primavera Depois abrimos os olhos A noite que não havia Depois abrimos os olhos A noite que não havia O sol era um arco-íris Não era noite nem dia O sol era um arco-íris Não era noite nem dia O sol era um arco-íris